E o presidente da Fundação Municipal de Saúde de Terezina, Gilberto Albuquerque, promoveu uma visita ao laboratório Raul Bacelar. O objetivo é agilizar os resultados de exames que foram realizados na rede hospitalar da capital, inclusive os testes para a Covid-19. Ele é de suma importância para a Prefeitura de Terezina, porque é o apoio de toda a rede. Nós precisamos conhecê-lo mais a fundo. Existe uma demanda nesse período grande dessa assistência aos pacientes Covid. Nós estamos com algumas modificações na logística. Essa que eu vou agora visitá-lo para que a gente possa definir presencialmente essas alterações que serão implementadas para que a gente tenha o mais rápido possível o resultado do exame chegando na unidade de saúde ou no próprio paciente. Nós queremos, na verdade, agilizar a realização dos exames. O paciente fez o exame em uma unidade de saúde, seja internado ou não, ele precisa ter o mais rápido possível o seu resultado em mãos. Nesse período Covid, a gente não pode perder tempo. Obrigado.